Ei jovem, minha vida é essa jovem. Não tem o que fazer. Apenas ter pegado as capinhas de porco que estavam faltando lá e eu me esqueci. Quero ver se dá uma pulida nessas rodas de semana. Dá um grau no fiscão, tá lento. Até o carguinho ficar pronto tem que deixar esse aqui no grau, né? Não podemos perder o estilo. Vai passar uma cega nessa gabina aqui. Ela só foi pulida, pintada e pulida. Vai passar uma carnalvinha pra ficar aqui na época. Vai dar uma. Ei tio, daí tu me quebra todos os pallets. Vai carregar uns 12 pallets de leite. Se botar pra casa. Entreguinha só vai dar filé. Vai dar só o bolo. Se botar com as corujas logo mais. Quero ver se toco direto sem dormir até lá. Acho bem difícil, né? Como é que vai dar os procedentes. Tá rapaziada, o carro tá aí carregado. Carregado, amarrado. Só por dar. Não dá de ver muito difícil porque é escuro. Temos só por dar agora. Marinhamento ok, tudo ok. Eu ia passar uns rondantes, mas nem passei porque... Não adianta que eu preciso carregar amanhã de manhã. Dei uma entrega só. Eu não tenho nem emoção. Só passei umas cordinhas, né? Só pra não bater logo. E já era. E agora vamos... Vamos escutar, né? Vamos escutar com as corujas. Vou deitar aqui no fogo. Senão vai igual essa aqui, né? Vai rolar. Aí. Agora é só passar na... Na portaria, pegar a nota... E acelerarmos. Ah, tô cheimando. É metade do LED, ó. Que coisa. Ah. Será que parou de funfar? Uma metade. O LEDão. É os crues, né, pai? Não tem o que fazer. Yes, dad. Let's dad. Let's go. Bom. Pegou a rádio no 13. Chama. Beleza, rapaziada. Chegando aqui no... Chegando em Ponta Grossa, vi. No piso, vi. Parei pra dormir antes. Tinha botou pra dormir, tá aqui. Só pra dormir. Só deitei... E dormindo. E também disse, olha. Eu tinha botado o celular pra despertar... Pra despertar às 7 horas... Não, 4 horas de manhã. O celular pode despertar 4 horas. Tinha início que eu me acorda. A primeira por 10. Vem o celular, o despertador. E voltei de dormir. Tá muito bom. Tinha chegando no APG. Me entrega ali em Rio Grande. Rio Grande do Sul, né. E a carga deu uma corrida. Os caras mandam os pallets virados. E aí a gente correu pro lado. Buscar, ó. Lá daqui do lado. Tomara a gente não tenha entortado tudo, né. Tomara que tem só correr pros pallets. Se entortar tudo... Entortar o pallet... Vai ter que bater, né. Vai... Mas eu acho que ele só correu inteiro. Porque a gente tá... Nesse lado, a gente já tá um espaçando. Lá daí, posso estar nadando, né. Correu inteiro, o pallets... Se não lascou. Aí temos uma roxana aqui. Vai descarregar lá. Primeira hora da tarde. Descarregando pra... Pra subir de novo. E aí, ó. E aí, ó. 330, mas não tem um. Ele tá doido. Aí, meu. O alarme disparou esse dia, hein. Uh, gente. Aí, pra vocês. Fiz como correu a carga, hein. Gostou a badena desse lado. Não sei se não era uma encomandação. Aí. Correu tudo pra lá, carguinha. Que desgraça. Até achei que era balança que tinha quebrado alguma coisa, mas... Pode ser um saltinho. Correu bem corrido pra lá, carguinha. O que é que tu tá enlouquecendo, Alana? Por amor de Deus. O que é que tu tá loucão? Muita estrema. Perdi um negocinho aí dentro. Quebrou, ó. Que legal, né? Que legal, né? Será que são atentadas? Hã? Você tá doido? Ó. A gente pegou. E eles andaram descartes esse problema, ó. Tá, porra. Sai, Guilherme. Tem uma aqui carregando as caixinhas. Já descarreguei. Pode carregar aqui. Não sei pra onde vou. Quatro? Vai dar boa. Pode ser? Aí, ó. Não sei nem pra onde vou, nem que vou carregar. Que quebrou um negocinho aqui, ó. A porta tá sem o... A porta tá sem limitador. Tá pegando aqui, ó. Caralho, demais. A porta se passa. Caralho, caralho. Tá pegando, caralho. Ele tava encarguando e quebrou. Tá pegando aqui, ó. Certo. E aí caiu um negocinho também. Vai lá pra eles arrumarem de novo. Tem uma caixaria. Chama. Já foi tudo embora da semana que ele ali. Tá quase descarregado. Caixaria Scrub. Beleza. Deixa eu ver ele se jogar. Esse é terrorista. Olha a carinha dele. Nem sei pra onde é que ele voou. Só sei que me mandaram carregar e eu tô carregando. Tem que ver com o Marcinho pra ver pra onde é que ele é. Se é pro Norte ou se é pra São Paulo, não sei. Se é pro Norte ou se é pra São Paulo, né? Tomara. Porque aquele Norte não ninguém merece. Se tem vazio, rende. Mas olha, só por Deus. Vamos carregar e vamos se jogar. Pra casa, abastecer, tomar um banho, jantar, comer da fome. Não comer nada hoje. Comer um pão com um franho só. Não é doida. Cargurizada. É nóis aí, temos. Junto o canal, se inscreva, comenta, compartilha. Eu tinha tempo que eu não falava isso. E é nóis aí, tamo junto. Amanhã tem vídeozinho de novo. Tchau. Ó, o diazinho não para. Pena. Olha aqui. Do que que tu tá carregado? Geladinho. Hahahaha. Ó, derramou minha barriga. Geladinho, rosto. O cara tá carregado de geladinho. Vocês não tão entendendo. Vocês não tão entendendo. Geladinho. Vão roubar não. Vão saquear a carga dele. Tá bem carregado. Caixaria scrub. Beleza. Nossa, mas tá suja esse cadernão. Meu Deus do céu. Ei. Não parou de vazar graxa ainda aqui, cara. Tá grosso. Ei. Meu Deus. Que bosta isso aqui. Deixa eu apertar isso aí. Pra acabar. Geladinho. Olha essa bicudinha, cara. Bicudinha, olha. O homem do geladinho. Hahahaha. E aí, ó. Tinha que mudar a placa agora. Rápido e geladinho. Hahahaha. 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 Você não tá entendendo, moço. Olha isso, cara. Esse carro, né. Tu é doido. Já regulou aí, geladinho? Já regulou? Vai regular só atrás, na frente, a bovista? Ah, na frente não precisa. Nossa, esse carro, meu Deus do céu. Tomando zóio, cara.